Teve algum momento, assim, quando você tinha que fazer aquele humor, alguma coisa que você falasse Ah, isso eu não queria fazer, ah, eu vou ter que fazer isso Teve uma que foi muito engraçada, porque eu era casada com o João Suplicy E a Marta virou prefeita de São Paulo Ai, meu Deus, a sogra E aí eu tinha que fazer a minha sogra E ela chamava a Marta Suplichique Superchique E eu fiquei morrendo de medo e fingindo, isso vai dar confusão Mas no final não deu confusão nenhuma E você falou com o João, tipo, João, vou ter que imitar a sua mãe Ou falar com ela Eu falei com ele, com ela, eu nem me atrevi Eu falei, ai, meu Deus, fiquei rezando pra ela nem ver Claro que ela viu, mas ela morreu de rir, não teve problema nenhum Mas eu fiquei com medo Você ficou meio com uma coisa assim, ai, meu Deus, eu vou virar uma briga de família agora, né?